Sabe qual é o problema? É que as pessoas estão nos rotulando e parece que elas decidem quem nós somos. Isso tem que acabar. Você sabe o que pra muita gente eu sou? Pode falar. Eu sou o que? Um palhaço. Vai dizer que tu nunca ouviu isso. Levanta a mão quem já ouviu. Meu Jesus do céu. Agora eu magoei agora. Eu quero ir lá saber se as pessoas acham que eu sou palhaço ou não. Eu sei o que eu estou fazendo. O título que elas me dão eu não recebo. Porque eu sei pra quem eu estou trabalhando. Aliás, qualquer hora eu vou fazer. Aí o pessoal, agora é palhaço. Palhaço, pronto. Palhaço, palhaço, palhaço. O bobo da corte de Jesus. Tentando levar as pessoas pro reino de Deus. Sabe o que é mais maravilhoso num culto desse? É que tu tá alegre pra caramba, já riu pra caramba e seus problemas nem resolveu ainda. Só em ajudar você a se livrar daquelas perturbações. Aquelas que estão lá na sua casa. Entendeu? Mãe do seu marido. Aquelas. Isso. É extraordinário.